Fala galera, Greensbook na área. Hoje eu vou estar deixando pra vocês os palpites dessa sexta-feira, certo? Uma grade aí com 20 jogos, mais 5 bilhetes prontos. E pra você que opera no mercado de gols ao vivo, eu vou estar deixando uma dica aí bastante valiosa, que vai fazer muita diferença nos seus resultados no final do dia, tá bom? Então assista esse vídeo até o final e é claro, não esqueça de deixar seu like. Se você é novo por aqui, se inscreva pra não perder nenhuma novidade. Simbora pro vídeo! Bring it around now! Ladies! Oh, golly! Ladies and gentlemen, may I present to you Mr. Charlie Puth on keys. Bring the bait back! Let me see your belly boob when the pick drops. Your turn! Very good! Ladies! Bom dia! 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 Bom dia!